E aí, Rosminaria? Eu sou o Solon Assef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje, gente, nós vamos conhecer todos os detalhes da nave coletora do esqueleto da linha Cartoon Collection. É isso aí, bora lá! E como eu falei para vocês, no vídeo de hoje a gente vai estar conhecendo todos os detalhes da nave coletora da linha Cartoon Collection, uma nave que a gente queria muito que fosse lançada desde lá dos anos 80, né, gente? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu pedi para o nosso correspondente internacional Taiguara Alves gravar esse review para a gente, já que ainda não chegou aqui no Brasil, né? Assim vocês não esperam muito para conhecer esses detalhes, gente, porque essa nave está incrível, galera! Bora lá para o review! E aí, galera! Tudo bom? Aqui é o Taiguara, correspondente internacional do canal dos Rosmineiros e estamos aqui para mais um review e um box desse carinha aqui, que é a nave coletora do esqueleto, né, da linha Cartoon, mas o primeiro item da linha Cartoon que não é uma figura, né, que é uma montaria ou um veículo, nesse caso um veículo. E vamos fazer aqui, né, um box aqui, o review, mas vamos dar uma olhada antes nas artes da caixa, que essa caixa aqui está maravilhosa, né? Vamos mostrar aqui a frente para vocês primeiro. Aqui tem figuras já conhecidas, né, é um desenho clássico. Tem o castelo aqui, o castelo da versão do desenho, né, o castelo de Grayskull. Tem a Taylor Fight aqui. Vamos ver nessa lateral aqui. Mas, de novo, é naquela criatura do mundo da Shiva. Spoiler, provavelmente, né, de futuro próximo, para o ano que vem, provavelmente, né? Aqui são as figuras mesmo, não é desenho. As figuras que já saíram, né, ou vão sair. Todas essas aqui já saíram. O... A Maligna e o... E o Webster, eles já estão... Não foram anunciados, mas já saíram, né? Esses dois foram anunciados, então. Que é o Luth Garras e o Spyker, né? Esses aí estão para sair também, né? E é engraçado que eles colocaram a imagem da Montanha da Serpente, mas já na versão Origins, né? Acho que como não são desenhos, né? Para fazer par com... Com... Com as figuras de verdade, né? Esse lado aqui é um baita de um spoiler, né? Que é a... A Shirra e o Ventania, né? Será que a gente vai ter eles ano que vem? Uns 40 anos da Shirra? Muito provavelmente, né? Aqui em cima... Aí ele fala um pouco da nave, né? Dizendo que cabem três figuras sentadas dentro da nave. Aqui ele explica dizendo que... Você pode agarrar e aprisionar os seus prisioneiros. E aqui ele dizendo que você pode direcionar e atacar com os efeitos, né? De energia. O fundo da caixa. Aí ele mostra o desenho, né? Para montar, porque lá vem montado e vamos abrir, né? Bonita a caixa, né? Até que é grande assim, ó. Muito bonita, né? Vamos abrir a caixa? Olha como que ela vem. Muito bonita, hein? Ao vivo é outra coisa, né? Vou tirar esses ganchinhos aqui, remover ela e a gente já volta. Beleza, acho que eu tirei todos os ganchos. Vamos tentar tirá-la daqui. Está saindo daqui. Vou colocar ela de lado aqui rapidão. Vamos ver mais o que é na caixa, né? Tem só esses caras. Caixa vazia. Aqui de lado. Então vamos ver. Nossa, é bonita, hein? Ao vivo é mais bonita. Achei que não ia ser tão bonita assim, não, hein? Vamos ver de colocar esses ganchos aqui. Deixa eu só lembrar. Acho que o maior é na frente. Esse aqui atrás. Nunca mais sai. E esse na frente. Nossa, bonita, hein, gente? Olha que legal. Vamos tentar abrir ela aqui. Primeiro vamos ver esses prolongadores. Das garras. Nossa, é bastante que sai. Nossa, bem legal, hein? Bonita, né? Vamos abrir ela. Deixa eu descobrir como é que abre, gente. Acho que estou puxando mesmo. Isso. Aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos voltar os ganchos. Vamos ver, vem um chiquinho aqui. Vamos ver o que vem dentro. Ah, são os... Os efeitos, né? Para você colocar no lugar das garras. Legal. E aqui dentro dela. Tirar esses ganchinhos aqui, gente. Espera aí. Pronto. Agora fica melhor. Nossa, é bem legal, hein? Por dentro. São três assentos, né? Para colocar as figuras. Aí tem a... O de... Vou falar o guidão, mas não é guidão, né? Da nave. Vamos ver esse lado aqui, se dá para mostrar. É bem legal, ó. Ele flexiona, né? Aí tem outro painel aqui, que não é fixo. Tem alguma coisa aqui atrás. Acho que é só para travar ela, talvez. Eu não sei. Alguma coisa para colocar aqui, não sei o que. Podia ter vindo para os adesivinhos, né? Mas não veio. É só ela mesmo. Mas é bonita, hein? É simples, mas é bonita, né? Achei que ia ser mais leve também. Vamos tentar colocar uma figura aqui dentro? Vamos tentar colocar aqui em um esqueleto? Vamos pegar o esqueleto, então. Já que a nave é dele, né? Vamos tentar colocar aqui em um esqueleto. 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 Até que fica legalzinho Ele não fica tão bem assentado Mas Dá uma sensação legal De que ele está sentado E pilotando Acho que é legal esse negócio das garras Aqui Bem legal Pena não vir com Vem o furo para o suporte Mas não vem o suporte E a gente coloca ela onde? Se vem desse pelo menos o suporte separado Já que ela é uma nave que flutua Que flutua Poderia ter vindo Uma tela dessa mancada Vamos ver se cabe os outros aqui Vamos colocar o mandíbula A mandíbula doge essas perninhas A mandíbula doge Vou colocar o homem fera também Vai Já que aqui tinha que ser o esqueleto Vamos mudar O esqueleto tem que ficar no trono Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver, já não se encaixou tão bem, né? Vamos tentar ajeitar Tá quase deitado aqui, gente Não fica tão bem assim, só pra dar uma melhoradinha, mas não fica tão bem, mas dá uma imagem legal, né? Vamos ver se fecha Fecha assim, ó Fica fechado, só que não enxerga nada lá dentro quase, né? Escurece tudo Se for pra colocar os personagens dentro, você tem que deixar aberto Assim Mas a nave é bem bonita, viu? Achei legal Só achei que faltam uns adesivos aqui E eu ainda não entendi o que é essa peça aqui, pra encaixar o que? Se é o cetro dele Eu acho que talvez seja pra encaixar o cetro, né? Talvez Opa Eu acho que é, né? Aquele legal, né? Seja pra encaixar o cetro, né? Elas não ficam fixas Deixa eu tirar eles aqui Vou tentar colocar esses efeitos assim na ponta E aí E aí E aí E aí E aí A galera A galera apelidou de tampa de marmita, né? Marmitex Porta pipoca Mas é legal É o formato dele Não tem jeito, né? Mas eu não gostei Vou dar uma nota 9, vai Pelas melhorias que dava pra fazer Mas É bonito Achei que ia gostar menos Mas diz aí Conta aí O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês vão pegar? O que vocês acharam de legal na nave? O que vocês não gostaram da nave? E aí Você tá curtindo esse vídeo? Já inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita Vai Te inscreve Comenta o que tá achando Do nosso conteúdo Deixa teu like Pra fortalecer o nosso trabalho E compartilha com os teus amigos Que são fãs de Motru É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do review Tá aqui Máquina coletora Os personagens todos Que saem da linha cartoon A caixa arte Que ficou bonita, né? A gente já tem esses aí Agora tá pra sair Maligna E o Webster, né? E os próximos É Multigarras E o Spyper Acho que tem muita coisa Pra sair nessa linha ainda, né? Mas tá ficando bonito Tá encorpando Tá ficando show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado Curte aí Compartilhe E comente aí O que vocês acharam Fui, Vídeo Até mais E esse foi mais um vídeo Aqui do canal dos Rosmineiros Hoje a gente conheceu Todos os detalhes Da nave coletora do esqueleto Da linha Cartoon Collection Quero agradecer ao amigo Taiguara Alves Por ter gravado Esse review magnífico Pra gente E quero agradecer a vocês Que ficaram até o final Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Kiss! Kiss! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho